Grupo Alto Nível, na altura do funk Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic Dance, dance O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Porto, sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, o poposo da glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Xampioá, todo ano estão presentes Dance, dance Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Porto, sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, o poposo da glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Xampioá, todo ano estão presentes Dance, dance Dance, 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 dance Dance, 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 and place BANCH! BANCH!